Deus revelou muitas coisas importantes e que não podemos fechar os nossos olhos. Tudo que tem sido apresentado em cada episódio não é para causar polêmico ou discussão, mas para revelar a verdade que existe na Bíblia e que Satanás tenta e sempre tentou encobrir, devemos estar preparados para isso. A verdadeira Igreja de Deus está em um grande conflito com as forças do mal lideradas pelo diabo. O inimigo de Deus tem usado de diferentes estratégias e uma delas é querer assumir o papel de Deus, apresentando-se como se fosse Deus para assim propagar com mais facilidade as suas mentiras. Paulo nos advertiu quanto a esse engano, nem é comigo, o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O mais trágico é que esse poder conseguiria rebanhar seguidores. Pessoas sinceras ou não seriam levadas por essa falsa manifestação religiosa. No capítulo 13 do Apocalipse, encontramos duas bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Na linguagem profética, besta significa um poder ou reino. No livro de Daniel, o capítulo 7 fala de quatro bestas que representam os impérios de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Para que você compreenda melhor, acompanhe a leitura do texto bíblico. Vi, emergir do mar, uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, verso 1. O próprio livro do Apocalipse vai esclarecendo alguns pontos da revelação. No capítulo 17, há uma explicação sobre os símbolos dessa visão. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Aqui no começo, temos uma chave para a interpretação sobre a besta. Escritores clássicos como Horácio, Virgílio, Gregório, Marcial e Cícero, identificam Roma como a cidade das sete colinas. Os sete montes representam uma identificação da cidade de Roma. Ali está a sede do poder que se levanta do mar. A descrição de Apocalipse continua dando outras características desse poder. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versos 2 a 8. No texto que acabamos de ler, temos algumas informações muito importantes. Preste atenção. Primeiro, é um poder religioso, pois recebe a adoração dos homens. Diz a Bíblia que adoraram todos os que habitam sobre a terra. Segunda informação, também é um poder político com alcance mundial. O verso 7 disse que Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Terceiro, em um determinado momento da história, perderia o seu poder, quando uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Mas isso não significaria o fim desse poder, porque a sua ferida mortal seria curada. Quarta informação, esse poder blasfema contra Deus, colocando-se no lugar de Deus. Nos nossos dias, você conhece algum poder religioso que tem uma poderosa influência política e autoridade que se faz sentido em cada tribo, língua e nação? Tem esse poder, inimigo de Deus, tentado mudar os tempos e as leis, conforme está escrito no livro do profeta Daniel? Qual foi o poder que perseguiu durante os 1260 anos os cristãos que queriam ser leais à Bíblia? A resposta é clara, mas ao mesmo tempo, chocante para alguns. Esse período de intensificação da perseguição começou em 538, com o Edito de Justiniano, reconhecendo a supremacia do Bispo de Roma, e termina no ano de 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI. A história registra muitos atos sanguinários produzidos por esse poder religioso durante os 1260 anos em que a besta do mar teve poder para agir. Por exemplo, os valdenses, liderados por Pedro Valdo, negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e eram guardadores do sábado bíblico. Por causa dessas crenças, foram perseguidos. Outro triste relato é o da noite de São Bartolomeu, em 1572, que aconteceu em Paris e depois se alastrou por toda a França durante vários meses, levando à morte milhares de protestantes. Nesse período, a perseguição religiosa é identificada como a Inquisição. E não foram apenas nos países europeus que aconteceram essas perseguições. No México, no Peru, funcionaram tribunais da Inquisição. Na cidade de Lima, capital do Peru, existe o Museu da Inquisição, onde se conservam até hoje alguns instrumentos de tortura. No ano de 1798, ao terminarem os 1260 anos de poder perseguidor, com a prisão do Papa Pio VI, causada pela ferida mortal no poder religioso romano, o edito de Justiniano foi cancelado e o papado foi desapropriado dos cinco estados que tinha dentro da Itália. A ferida foi tão profunda que parecia que o poder romano não se restabeleceria novamente, mas o texto bíblico diz que a ferida seria curada. Em 1929, começa o processo de cura. Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão, dando-lhe 44 hectares de terra que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal perdido em 1798. Desde aquela época, então, a força do poder romano religioso tem crescido. Viagens por todos os países do mundo, demonstrações de poder aclamadas por multidões. Hoje, as blasfêmias contra Deus são facilmente percebidas nesse poder religioso. Por exemplo, a pretensão de perdoar pecados. Quando o Senhor Jesus voltou ao céu, Pedro deixou bem claro que ele não tinha poder para perdoar pecados. Em Atos capítulo 8, versos 20 a 23. Quem pretende perdoar pecados, na verdade, está cometendo blasfêmia. Cristo é a cabeça da igreja, conforme Efésios 5, verso 23. Nenhum homem pode ser colocado nessa função, mas, infelizmente, encontramos a figura de um homem sendo colocado como a cabeça, o líder maior, que tem poderes infalíveis e até pode mudar a lei de Deus. Também aceito homenagens que na Bíblia correspondem ao ato de adoração que deve ser unicamente dado a Deus. Estou falando da prática de ajoelhar-se diante de um ser humano. Um anjo de Deus proibiu João de ajoelhar-se diante dele, explicando que o ato deveria apenas ser praticado diante de Deus. Por isso, esse poder pode ser identificado como anticristo, que quer dizer o que se coloca no lugar de Cristo e, com isso, também se opõe a Jesus. Eu peço, nesse momento, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e lhe ajude a chegar às suas próprias conclusões com base na Bíblia. Você também tem que decidir-se por qual caminho vai seguir a sua vida. Na continuação da visão, em Apocalipse 13, surge agora outra besta, a segunda. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A besta também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 18. Vamos listar as características desse poder. Primeira, é um poder que no início fala como cordeiro, mas depois fala como dragão. O cordeiro na Bíblia é o símbolo de Jesus. Dragão é o símbolo do diabo. Esse poder coloca toda a sua força à disposição da primeira besta. Ele tem como objetivo levar os habitantes da terra para adorarem a primeira besta. Esse poder não exige adoração para si mesmo, mas sim para a primeira besta. Isso significa que no começo esse poder era cristão, mas depois houve uma mudança, pois passou a ser do dragão. Esse poder chama atenção, pois faz cair até fogo do céu. Exige também obediência à imagem da besta. Imagem é algo que se parece com o original. Mas não é. A quem não prestar adoração à imagem da besta, chega ao limite de decretar a morte. Sexta característica. Ordena que uma marca seja colocada sobre a fronte e a mão direita daqueles que se recusam a obedecer à primeira besta, para que não possam comprar ou vender. Diante dessas características, podemos identificar de quem estamos falando com a segunda besta. Existe algum país que no início de sua história era um país cristão, mas que depois se tornou um país secular, berço de quase todos os tipos de filosofias e ideologias que afastam as pessoas de Deus? Qual é o país que com seu poderio militar interfere em qualquer nação, fazendo valer a sua vontade? Qual país poderia obrigar os seres humanos a prestarem adoração ao primeiro poder? A resposta é fácil, pois estamos vendo tudo isso acontecer todos os dias. O último verso de Apocalipse 13 diz o seguinte, Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Há muito tempo, estudantes da Bíblia têm demonstrado grande interesse em identificar quem é o número 666. Esse número tem gerado muitas especulações entre os estudiosos da Bíblia. Para identificarmos o que representa esse número, é bom entendermos um pouco da numerologia bíblica. O número 4 representa ou simboliza a universalidade ou a totalidade. O número 7, o descanso e a perfeição. Esse número aparece 323 vezes em toda a Bíblia. E em todas elas, refere-se sempre a Deus, suas obras de misericórdia e juízo. O número 7 é símbolo de Deus, símbolo do seu poder, símbolo do seu governo. O número 12 representa o povo do pacto de Deus ou a igreja. Já o número 6 é o símbolo do homem sem Deus e sem o descanso que Deus lhe dá. O número 6 aponta para o dia da criação do homem, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26. Na época do Império de Babilônia, o número 6 era a base do sistema hexagesimal, que estava relacionado com a matemática, a astronomia e a astrologia dos sacerdotes babilônicos. Na religião babilônica, o número 6 representava o Deus menor, 60 o Deus maior e 600 era o número da totalidade dos seus deuses. Temos aqui a unidade, dezena e centena, que somados resultam em 666, coincidindo exatamente com o número da besta do Apocalipse. Um exemplo bíblico do uso do número 6 em Babilônia é a história de Nabucodonosor, quando ele fez uma estátua de ouro, que media 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, para que as pessoas adorassem quando ele desse a ordem. O número 666 aponta para o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus. João, em Apocalipse capítulo 13, verso 18, declara em forma específica que o número 666 é número de homem. Aos repetir o número 6, a profecia realça uma repetição dos esforços da besta para se fazer passar por Deus, e contudo, falha persistentemente. A informação de que os santos alcançaram a vitória sobre a besta e sua imagem, e sua marca e o número de seu nome, em Apocalipse capítulo 15, verso 2, é valiosa. A vitória sobre o número 666 não indica uma vitória em ingenuidade matemática, mas sim uma vitória sobre o nome ou o caráter de autoendeusamento da besta. É um engano que leva os homens a aceitarem o humano no lugar do divino. Tranquiliza a consciência dos seres humanos, fazendo com que acreditem em servir a Deus, quando na realidade são servos do diabo, que aparece disfarçado de líder religioso. Estamos no meio do grande conflito. Deus nos deu as ferramentas para compreendermos o tempo e a situação que estamos vivendo. O Apocalipse faz uma advertência àqueles que adoram a besta ou a sua imagem, que é a união das duas bestas. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome? Apocalipse capítulo 14, versos de 9 a 11 Sendo que estamos no fim do tempo da graça, Deus proclama a mais solene repreensão para que os seres humanos não participem do culto à besta e, ao mesmo tempo, aponta as terríveis consequências que terão aqueles que decidem pelo caminho do erro. A besta tem uma marca, um sinal que será colocado sobre os que se perdem. E Deus está abrindo seus olhos para que esse sinal não seja seu. Você tem nesse momento uma grande oportunidade de não aceitar o engano e decidir-se pela verdade. Talvez você esteja em um grande impasse. A cabeça compreende, mas o coração não aceita. É chegada a hora de partir para um novo horizonte. Deixar tudo para trás, aquilo que você acreditou até aqui. E agora, aceitar pela fé a mensagem clara que vem da palavra de Deus. Confie em Deus. Ele conhece as lutas e as dores do seu coração. Ele vai te acompanhar em todos os passos que você der a partir de agora. Ele não falhará como Ele nunca falhou. Sabendo da sua decisão, eu quero lhe convidar, aí mesmo onde você está, a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, obrigado pelas claras ilustrações da verdade que encontramos na Tua Palavra. Sabemos que o Senhor está conduzindo essa história e que em breve vais voltar. Portanto, eu entrego esta pessoa que ora comigo, neste momento, nas Tuas mãos, com a certeza do Teu perdão, da Tua restauração e da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Quando o Apocalipse fala daqueles que recebem a marca da besta, usa a linguagem mais forte e ameaçadora que o texto bíblico traz. A humanidade está se dividindo rapidamente em dois grupos. E eles receberão de Deus a vida eterna. Mas o que significa a segunda besta? E que dois grupos são estes em que se dividirá a humanidade? Para saber as respostas a estes enigmas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o Fim Revelado. Apocalipse, o Fim Revelado.